Olá, tudo bem? Nesse vídeo mostraremos medidas de biossegurança que podem ser facilmente implementadas no ambiente de trabalho para deixá-lo mais seguro. Medidas de biossegurança deve iniciar antes mesmo do início da jornada de trabalho, durante toda a permanência no local onde as atividades são realizadas, na recepção de visitantes, prestadores de serviços e clientes e também nos veículos próprios disponibilizados para o trajeto de funcionários. Confira a seguir as medidas de prevenção e controle recomendadas para minimizar a exposição a micro-organismos nocivos à saúde. Todo profissional deve se apresentar para avaliação pessoal dos sintomas de covid-19 ao chegar ao local de trabalho, onde deverá ser verificada a temperatura com termômetro digital sem contato e questionado sobre a presença dos seguintes sintomas. Febre, mesmo que não a ferida, tosse, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, diarreia, cansaço ou fadiga, diminuição da capacidade em sentir odores. Casos positivos devem ser orientados sobre a etiqueta da tosse, condições para a higiene das mãos e receber máscara descartável. Devem aguardar em ambientes separado e bem ventilado, podendo ser utilizado estrutura auxiliar como tendas ou containers até que seja atendido pela segurança do trabalho ou encaminhado a um serviço de referência. É fundamental que os sintomáticos não fiquem aguardando atendimento ou encaminhamento junto com pessoas sem os sintomas. Funcionários, clientes e prestadores de serviços devem ser orientados a usarem máscara e lenços descartáveis no caso de apresentarem tosse, espirro, secreção nasal e higienizar as mãos com frequência. Devem ser disponibilizados alertas visuais como cartazes, placas, nos principais acessos em locais estratégicos como áreas de espera, elevadores, refeitórios e vestiários. Com informações sobre os principais sintomas da Covid-19, forma correta para higienizar as mãos e sobre a etiqueta da tosse. Mantenha os ambientes bem ventilados por ar condicionado com exaustão que garanta as trocas de ar ou mantenha as janelas abertas, inclusive nos veículos, ao transportar funcionários. Disponibilize e facilite o acesso em todos os ambientes a suprimentos de higiene respiratória e das mãos, como lenço ou papel toalha descartável, lixeira com tampa e abertura sem contato manual com acionamento por pedal, dispensadores com álcool a 70% ou pias com sabonete líquido e papel toalha. Disponibilize também capacho com solução antisséptica, como hipoclorito, nas portas de entrada e saída para higienização dos calçados. Elimine ou restrinja o uso de itens compartilhados, como canetas, pranchetas e telefones e itens de difícil higienização, como crachás pendurados por cordão. Durante o turno de trabalho, o profissional deverá se autoavaliar quanto à presença de febre, tosse, falta de ar ou outros sintomas não específicos indicativos de Covid-19. Na presença de algum desses sintomas, é preciso relatar a chefia imediata, receber avaliação médica e ações de acompanhamento. As recomendações referentes ao novo coronavírus apresentadas nesse vídeo foram baseadas no conhecimento que se tem até o momento sobre as formas de transmissão do vírus. Alterações podem ocorrer conforme surgirem novas evidências sobre a Covid-19. Sendo assim, mantenha-se atualizado. Muito obrigada pela sua atenção e bons estudos!